O mundo da agricultura está mudando rapidamente. Várias máquinas estão surgindo para desenvolver a agricultura inteligente. Algumas máquinas é tão simples e tão incrível que vão te impressionar. São máquinas capazes de produzir uma verdadeira revolução na agricultura. Então, confira agora as máquinas mais incríveis usadas na agricultura. Deixe uma curtida nesse vídeo para dar aquela fortalecida. Trator autônomo. Esse é um trator sem cabine que dispensa o tratorista e operado totalmente à distância. O trator autônomo da Casey tem como protótipo o Magno 380. Essa máquina tem um design futurista e é pilotado através de um tablet. Trabalha 24 horas por dia na lavoura e ainda toma decisões por conta própria para evitar acidentes de percurso. O operador consegue soltar a máquina na sede da propriedade e ela vai até o talhão e executa a tarefa sozinho. Em 2017, o Magno 380 da Casey estava custando cerca de R$ 900 mil. A John Deere também não ficou para trás. A empresa lançou um trator gigante e autônomo, que possui uma unidade de acionamento elétrico. O trator pode ser equipado com rodas ou esteiras. Isso é para ajudar a reduzir a compactação do solo. Graças ao acionamento elétrico, não há emissões de poluentes durante a operação e os níveis de ruído são extremamente baixos. Outras vantagens prometidas por John Deere são resistência e baixos custos de manutenção. A empresa americana Monarch Tractor criou um trator autônomo e 100% elétrico. O veículo pode realizar tarefas pré-programadas sem operador ou usar os recursos de automação interativa que permite que o trator siga um trabalhador na lavoura. Sensores e imagens são processados para fornecer informações sobre estimativas de rendimento, índices vegetativos e outras métricas de saúde da plantação. Incluem também prevenção de colisão a partir de visão computacional e câmeras 360 graus. O equipamento é oferecido por US$ 50 mil, o equivalente a cerca de mais de R$ 250 mil. Aqui no Brasil, a Jacto trabalha nessa tecnologia de veículo autônomo, com o projeto JAV. O veículo autônomo JAV da Jacto é um pulverizador autopropelido que se locomove sem a necessidade de um operador. O JAV utiliza tecnologias avançadas que permitem que ele registre por onde já passou na lavoura e a quantidade de defensivos aplicados em cada local. Tudo isso sem a necessidade de nenhuma intervenção humana. AutoZero. Esse é o primeiro cortador de grama com giro zero do mundo. Ele oferece mais instabilidade, tração e segurança para que possa cortar onde outras máquinas não podem fazer esse trabalho. Essa é uma máquina perfeita para inclinações íngremes, espaços apertados e quaisquer outras condições desafiadoras. Tudo graça ao sistema de esteira montado na traseira. Além disso, o AutoZero proporciona uma direção suave e confortável para o operador. ATC e Trainline. Acesso terrestre a uma árvore muito alta para ser podada apresenta dificuldades e risco aos trabalhadores. O helicóptero e a serra aérea permitem que o corte seja realizado em poucas horas. Uma equipe em terra pode levar vários dias para realizar a mesma quantidade de trabalho em condições difíceis. O problema é que necessita de um helicóptero para utilizar esse equipamento. Os helicópteros são equipados com uma serra pneumática com lâminas rotativas suspensas em uma lança vertical. ABE e C. Essa máquina apresenta a operação multifuncional manobrável, que pode ser usado até em terrenos com declive. ABE é ecologicamente correto, econômico, com zero emissão de dióxido de carbono e poluição por poeira. O veículo tem baixo peso e é controlado usando um joystick com polegar e indicador. Pode ser usado vários implementos, como triturador e barra de corte. Raster Master Esse é um implemento projetado e produzido na Holanda. Pode ser descrito como um dos mais inovadores e modernos cortadores de grama 360. O Raster Master é adequado para montagem em tratores e é capaz de limpar grama e ervas daninhas de obstáculos de vários formatos. Redondo, quadrado, oblongo, triangular, perfil C e outras formas não são um problema. Ele faz isso em uma única passagem, tornando o único em todo o mundo, porque nenhum outro cortador de grama até hoje é capaz de fazer isso. É uma máquina muito utilizada por agricultores com cercas na fazenda. E aí, gostou de aprender mais sobre essas máquinas revolucionárias e como elas vão transformar a agricultura? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.